Olha os praianos aí! Puxa, estão engemando por quê? Tira a música aí! Pra ficar esperto aí, passar por cima dos outros. Passar por cima? Eu nem passei por cima, eu parei pra trocar ideia com você, ô! É, com o carro em cima dos outros, né? Aqui nem dá pra atropelar, cara! Desengema aí, cara! Vai lá que eu tô de bom humor hoje, hein? Você tá surtando? Tá na beira da praia, com a mulherada? Duas mulheres, cara? Deixa de ser egoísta, joga eu na roda! Quer uma pra tu aí? Deixa de ser egoísta, joga uma na roda, cara! Quer qual pra tu aí? Qual que tá com a boquinha mais sequinha, hein? A sua mãe que não tá, que ela... ...feira ontem à noite. Nossa, gente! Que moça agressiva, cara! Que agressividade, cara! Tem que ter que censurar o que ela disse aí! Ela é revoltada! Nossa, que revolta! Que revolta! Eita! Do jeito que eu gosto! Que irritar gente que se irrita! Aqui não dá pra puxar a arma, tá, gente? Senão já tinha ido, já! Relaxa, relaxa! Fique tranquila! Eu sei que você tá de TPM! E eu sei que você vai me xingar desnecessariamente! Faz parte da TPM isso daí! Aqui dá pra pegar a arma? Dá pra puxar a arma aqui? Tá? Você quer também, cara? Você quer? Quer? É isso que vocês merecem? É isso que vocês querem? Bestão! Besta quadrada! E essa outra tá parada aqui? Nossa, que coisa boa, gente! Logo no lugar que dava, é? Olha, ela tinha taco de beijo! Deixa eu roubar esse trouxa aqui, gente! Passa essa pistola pra cá! Passa essa algema pra cá! Vai, babão! Vai, babão! Provoca, rapaz! Que coisa boa, gente! É, que coisa boa! Tem até taco de beijo pra nós, ó! Cara, o povo forgado, cara! Eu tava brincando com eles! Que isso! É aquele ditado, né, amigo? Tem gente que não sabe brincar, né? É aquele ditado, né? Tem gente que não sabe brincar, né? Só porque tá no Pôr do Sol em três, aí eles acham que eu não dou conta no MOOC! Aí eles se enganaram, viu? Se enganaram, viu? Numa manha cena ainda, cena linda, cara! Foi cena de filme! Mas vai pegar o taco da mulher? Só curtindo a prainha de boa aí! Curtindo a prainha? É, é! Olha lá! Ai, tô metendo no picudo ainda, cara! Que que aconteceu aí, ó! Que que aconteceu, moça? Foi bom, mano! Nossa, eles são tudo gente boa! Olha, cara! Fez até uma poça aqui! Que dó, né, gente? Que dó! Ah, ah! Chega da pena, viu? Parece que era um pessoal novo ainda! Um pessoal novo! Chega da dó, gente! Eu falo! Chega da pena! Ai! Fala, meu Deus! Ai, foi mal! Oi! Cara, não tá de graça, cara? Não, cara! Foi mal de verdade! Ih! É! Foi mal? Foi mal? Chega da fora, você! Aqui tem um lugar que dá pra puxar a arma, cara! É exatamente aqui, ó! Aqui é onde tá eles, ó! Ah! Ali é onde... Ali já não dá mais, ó! Fala aí, avião cavalo! Fala aí! Deixa eu ir embora daqui que eu vou arrumar problema ainda, gente! Tá bom, né, gente? Diria que foi um dos começos de vídeo mais diferente! Brigando na beira da praia! Um céu bonito desse! Ó, quase você me machuca aí, cara! Você me fere! Eita! Vê se não é o camburão da polícia! O que aconteceu aí, cara? E cadê a polícia? Não tem, né? O que aconteceu? Ó, tem polícia ali, doido! Tá louco, cara? Tá louco? Aqui pra você aqui, ó! Tá louco? Tá louco, doido? Vai atrás, vai atrás! Vai atrás, vai atrás! Aí, pô! Estamos salvos, cara! Estamos salvos! Vai atrás, tá louco? Ô, céu! É, a antiga que nasceu! Ih, esse cara aí tá usando trapaça, hein! Tá de rá! Como é que matou esse povo? Tá doido? Você matou, cara? Cara, como é que o cara matou? E aí, rapaz? Você matou? Você matou? Matei, cara! Como? Eu quebrei ele! Tá usando negocinho, né, cara? Esse polícia é folgado, rapaz! Tá usando negocinho, né, cara? Tô nada, pô! Trapacinha, né? Tô nada, pô! Ah, sei lá, pô! Pai, é limpo igual a Buda de Dedé, pô! Pô, feia! Essa bala, hein! Mas deixa eu te falar de você! Cadê o cara? O cara que toca? Ele não é policial, não, pô! Ele é randola, ele tá atropelando os outros, tá? Randola que é randola! Pai de falar essa palavra! Ahn, ahn! Tô terrorquinho, cara! Ahn, ahn! Mas pensa numa mulher feia! Deixa eu ver de perto essa aberração! Parece uma palhaça de circo! Com todo respeito! Eu gosto de mulheres assim! Pra ser sincero, eu não espero de você Mais do que um café Beijo sem carinho Aperto de mão Apenas bons amigos Nós dois temos os mesmos defeitos Somos cobertos De um crime perfeito! Gostou, Oh Nonny People? Você não fala? Levanta a mão se você não fala! Eu ouvi você dando uma risadinha aí! Você fala, eu ouvi! Eu ouvi a risadinha! Eu ouvi a risadinha! Você não vem de louca na hora que eu cheguei, ô palhaça! Responde! Fala alguma coisa, moça! Pelo amor de Deus! Eu sei que você tá aí! Aí no fundinho! Eu sei que você tá aí! Você não me engana! Eu não sou besta! Eu percebi! Eu percebi, é! É! Ih, gente! Tá travado no lance essa daqui, ó! Meio louca na cabeça, ó! Perturbada! Oh! Ainda subiu na moto ainda! Ó! Você sabe que você subiu na minha moto! Agora você tem que fazer acontecer, né? Só faz moia então, moizinho! Ih, pulou! Não quer fazer acontecer? Quer fazer acontecer ou não? Então vai ter que fazer acontecer, colega! Quem muda da minha moto! Que isso! Para de ser louco, ô lunática! Tá doida, peste! Mulher louca do craco, turma! Que isso, rapaz! Ó lá! Noiadaça, rapaz! Ó! Tá bom então, né? Ela que sabe o que ela faz, né? Olha lá, gente! Tem um casalzinho bonitinho lá dentro, ó! Essa hora na cidade! A moto dele tá trancada! Casalzinho de internet! Hã? Casalzinho de internet! Por quê? Seis dois! Casalzinho de internet! Tipo goiabada e queijo! Queijo e goiabada! Palito e pizza! Café e leite! Arroz e feijão! Batman e Robin! Ô, tá tirando, né, doutor? Tá tirando, né? Não, eu tô só colocando ainda! Se você deixar eu boto mais ainda! Você não tem nem... Você tá espucando a moda com essa roupa aí, né, doutor? Ô, meu colega, você sabe o que eu uso essa roupa? Você sabe que eu ainda não usei ela porque eu queria, né? Você sabe o que eu uso essa roupa? Por quê? Porque você é péssimo em escolher roupa! Porque a minha roupa do abate, entendeu? Ah, não, não... Por favor, por favor... Ah, tô te mostrando só! Tá com medo de quê? Por quê que esse cara tá igual o Maicon aqui? É porque... É porque... Eita porra! A namorada, cara! Tá viva lá, ó! Ah, velho, você não fez isso com ela! Tá viva, cara! Aí, ó! A moeda tá viva! Morro! Ela morreu! Ela morreu, velho! Como que ela morreu, cara? A moeda tá em pé, rapaz! O que que eu peguei aqui, Galão? Não, mas ela... A moeda tá em pé! Ela tá em pé, mas ela tava... É que ela tava trocando, né? Daí ela morreu! Ah, é? É, cara! Você matou ela, velho! Ah, então desculpa, cara! Eu não sabia! Toma! Matou minha namorada, safado! Mas, ó, me perdoa aí! Me perdoa! Polícia! O cara matou a mulher aqui, ó! O cara matou a mulher aqui, polícia! Eu não tenho nada! Socorro! Socorro! Meu Deus do céu, polícia aqui! Nossa, correram reto, gente! Vocês viram? A moeda ficou em pé, morta, gente! É porque ela tava trocando o cabelo! Nossa, mas a polícia recebeu muito rápido! Acho que eles tavam perto aqui! Era só pra fazer uma brincadeirinha! Imagina dentro do louco! Dentro da loja... Ai, de novo! Bobão mesmo! Isso! Vai pra lá! Pera aí, gente! Ei, ei, ei! Ceguei aqui, ceguei! Peguei a esquerda aqui, né? Polícia ligou! Polícia aqui, povo Olha Polícia, o cara tá me dedurando, cara Tem muita polícia aqui, gente Não compensa se arriscar Cara, vira bagunça, cara Não era pra virar essa bagunça toda, cara Era uma brincadeirinha Bora da praia ali, coisa leve Esses vídeos, assim, que é tudo aleatório Cada hora uma coisa, assim, uma história Específica, vocês podem esperar Porcaria, tá? Vocês podem esperar da minha Olha, a polícia vai virar um porra Oi? Eu tô escondida aí Tá atrás de mim, tá viu? Eu sou radical Tô radical Ninguém me pega assim, não Achei que você era a mulher do tiro Volta, 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 tá voltando Ah, mas tudo bem E você não é a mulher do tiro? Você não é a mulher do tiro ali? É outra, né? Eu não é, mas não É até triste, moço Mas como você tava aí? Como é que você chegou aqui? Não, eu tava sem querer Eu ia na frente e ia vir correndo pra cá Ah, entendi Nossa, mas eu pulei E como se não houvesse amanhã Eu fiz curso de parkour, sabe? Eu tenho 35 anos de idade E 18 anos da minha vida Eu passei pulando rumo Subindo escada Pulando ladeira Eu tenho campeonato mineiro Campeonato mineiro de parkour De natação também Eu tenho natação Eu fiz 5 anos de natação Tô falando fora, sabe? Aqui no jogo não tem nada não Mas fora Eu fiz natação Natação Eu fiz um pouco de musculação também Mas não me dava ideia Eu fiquei um ano só Aí na piscina, né? Na natação Eu fiquei 3 anos Que os caras ruins de papo E você? O que você tá fazendo aí? Aí na cidade? Não tô te ouvindo Tá me ouvindo? Bota a mão pra cima Oxi Aí ó Sentou Bota a bunda na sua cara, moça Não quer falar agora? Fica sentindo aí O cheiro de buzanfa O cheiro de cocô Está no ar Moça Você tá me ouvindo, moça? Moça Você tá me ouvindo, mulher? Ô, mulher Tá me ouvindo aí? Você tá dando a escuta? Eu tô achando que você não tá escutando eu Ô, me ouvindo não tá ouvindo Tá ouvindo, não tá ouvindo Hã? Hã? Eu vou perdoar essa daí, gente Mas só essa Tô precisando aí de umas barras de ouro Entendeu? Hã? E eu preciso que vocês aí me tragam Esse cara tá de tiração Assim que você me trouxer Eu te entrego a chave Madalena, vamos fazer o seguinte Não vale nada Não vale nada Madalena, vamos fazer o seguinte Nóis vai fazer então a missão Pra levantar as barras de ouro Entendeu? Se nós ganhar Dá 200 mil pra cada Rola? Rola E além da luta, né? Além da luta A luta Eu tô colocando um milhão meu aí Quem ganhar leva um milhão Eu e o Paulo, né? Vamos juntar os caras Tá ligado? Do Beco Com os caras do meu morro Cachorri, cachorro Vamos roubar um banco Que vem barra de ouro O único lugar que consegue 500 barras de ouro no banco Tá ligado? E aí nós troca com ele pela chave E depois nós tenta Ir atrás do cara lá Do mexicano, mano O que tu acha? Pode ser, cara Vamos lá Cadê? Bora descer, bora Bora Pronto, já tá morrendo Pro barco central agora Dá barra de ouro pra caralho Cada barra de ouro é mil piro Eu acho que sim Não dá barra de ouro mais não Dá o dinheiro já Pô, é que eu f*** Camisão é barra de ouro? Ixi Quantas? Ele quer barra de ouro, cara Acabei de trocar 250 barra de ouro Eu tô indo na verdade Porque eu acho que tem diferença Mas barra de ouro Tem umas barra de ouro de merda lá embaixo Então Diferença não, Paulo Acabei de trocar Tá vindo já pro banco, tropa? Vocês? Já estão aí dentro Tô guardando meu carro Deixa o carro na frente não Vou guardar meu carro atrás Vamos estourar Não, boa Pega a visão Ó, esses três É como se fosse um pilarzinho Parece um ovo Dá pra ver esses três branquinhos aqui Dá tiro em cima dele Você, se eu der Não vai quebrar pra tu Pra eles quebrarem Quebrou ou não? Dá no outro também Isso Quebrou? Isso vai te ajudar A matar mais fácil Quando ruxar O primeiro não quebra O primeiro não quebra Mas esses dois quebrou, né? Aham Aí quando ruxar Tu vai ter mais visual Entendeu? Quebra todos aí Tem mais bala agora? Eu tenho bala pra tu Fica parado aí Vou te mandar E eu também posso quebrar Meu ovo, Red Delegado Você é meu amigo Não entra aqui na trocação Por favor, tá? Você vai botar a cara Eu vou te abater Porque eu já tô bravo Cara, você já perdeu pra mim Umas três vezes já Nem tenta Mas eu acho que num banco É diferente Deixa eu te falar Eu não sou reclamão não, delegado Eu gosto da ação e tal Mas o banco É uma das coisas mais enroladas Que eu já vi na minha vida É, eu também não gosto não O Madalena pediu pra arrumar Uma barra de ouro Especificamente de banco Me tira uma dúvida Como é que eu vou achar isso? A barra de ouro do banco E aquela porcaria de barra de ouro Que fica lá naquele lugar Sabe aquele bar? É a mesma É a mesma É a mesma Então por que vocês botam aqui E fingem que é muito foda? Não, não botei nada Eu tô quieto Eu não sei nem o que você tá fazendo aí dentro Cara, isso aí não é pra você Não, então eu tô aqui Porque botaram uma porta lá no meu beco, cara Tiraram a sua mão Vamos ruxar lá fora Vamos ruxar lá fora Tem um P2 Tem um P2 Posso ruxar nele aqui? Calma Vai junto, filho Não vai sozinho não Relaxa Eu vou com ele, hein Eu vou ver o energético No normal mesmo Bora, bora, Gabi Eu cobro fazer o Ronaldinho daqui de cima Ô XD, desce daí Pega o blindado Ô índio Não, não, desce não, XD Ô índio Vê se tem o P2 aí Perdido Perdido de um ativessariante Eu vou, hein Fui, tô louco Eita P2, P2, P2 Cuidado pra cobra P2 só aqui fora P2 sem ninguém Tomou? Tamo ruxando o P2 agora P2 aí Já era, GG Traz? Acabou Bombo, rapaziada Bombo a caralho Olha o presente aí Olha o presente aí, Paulinho Olha o presente, Paulinho Matei dois, matei dois, matei dois Tu matou um, tu matou um, tu matou um Tu matou um, tu matou um Eu matei dois, eu matei dois Eu matei, eu derrubei aquele Matei muito, hein, pai Matei muito, hein, pai Pô lá, gente Vem cá, vem o delegado caindo aqui, gente Cheio de sangue Bateu a porta, delegado Bateu a porta, delegado Bateu a porta, delegado Toma Olha essa missão que ele passou pra mim Que missão, maniquilou É, mas aí Quem fez a missão foi a seis, né É, tu fez também Tu tava junto e eu também fiz, pô E aí, japonesa Qual é? Vem o mandato do Madalena aí Tira isso daí Ele falou que tá com a chave Vai, e não tira nada das contas Qual que era o intuito? Ué, qual que era o intuito aí, Madalena? Tá comigo, tá comigo Tá, mas eu sei que trancou, cara E aí, Madalena? É 419.680 Isso Cara, eu vou dar a chave, entendeu? Mas a gente precisa afirmar algumas coisas aí De como vai funcionar Entendeu? Depois a gente conversa Tá Mas peraí, você ocupou o lugar do sabadão agora, então? Quase isso Relaxa Já falei minhas duas palavras, então Valeu, galera Tchau E a chave? Não, a chave ou o chefe? E aí, cara Ué É pra quem? Que é pra dar chave Tá, dá pro Paulo aí Eu abri aí, pô Aquele negócio pra eu abrir Dá pro Paulo abrir Peraí, Paulo Boa Cara, vocês zoaram aí, cara Você botou foto minha de nude, Zé Você botou, cara Cara, eu não sei nem o que tá acontecendo Juro pra tu, mano Eu tô achando que é bagulho pra mim zoar Isso aí até agora, mano Vamos lá Peraí, abre aí Não dá pra não, né? Não 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 é aquela foto minha, não, né? Cara, pior que eu não sei o que é, juro pra tu, mano Eu boto aquela foto, nossa Ué, vem aí, mano Abre essa porra Normal, ó Acho que é aí Abriu Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Glastonka! Glastonka! Olha e volta, hein, Glastonka! Parabéns pra você, dessas horas querida, muitas felicidades, muitas vezes, e com para tudo a nada! Então come aqui! É big! É big! Lúcio! Paolo! 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 Aaaaaaah! Gostou, Paolo? O quadro saiu ali, cara! Cara, eu tô com vergonha, cara! Você gostou, cara? Olha aí, cara! Cara, mandaram bem demais, cara! Eu tô com vergonha! Gostou, cara? Você deixou envergonhado, cara! Olha a cartinha aí, cara! Olha a cartinha aí, cara! Olha a cartinha aí, ó! Tá vendo a cartinha, cara? Olha aí, cara! Para, para, garota! Lê pra gente, lê pra gente, lê pra gente! Lê aí! Lê, 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 lê! A gente tem que ler mais alto! Lê aí, cara! Olha a cartinha que eu fiz! Lê aí, cara! Lê aí, cara! Que coisa linda, cara! Que coisa linda, cara! Vai, cara, lê aí. Eu não vou, cara. Lê aí, cara. Lê aí, cara. Gostou, cara? Vai chorar. Aô, majestade, pelo amor de Deus. Lê aí, Paulo, lê aí, Paulo. Não, vai ter que ler, vai ter que ler. Você vai ter que ler, cara. Vai ter que ler, mano. Vai ter que ler, cara. Ele tirou até a cana. Vai ter que ler aí, cara. Vai ter que ler aí, cara. Ó, essa fotinha aqui, de editória, gostou? Tá, olha aí. É de doga, doga. Ó essa aqui, essa aqui eu tive que rasurar. Essa aqui, ó. Essa aqui, onde era o do Bolt, essa aqui, ó. Era a bunda dele ali, cara. Tá vendo aí, cara? Cara, vocês estão fazendo ele emocionar, cara. Cara, lê a bunda dele. Lê a carta, lê a carta, Paulo. Lê a cartinha aqui. Lê a cartinha, cara. Gostou, cara? Gostei, gostei. Agora eu vou ler. Lê, ó. Lê, lê, lê. Quando eu te vi pela primeira vez, tu disse que nós que ia ter oportunidade de ter tu por perto. Inicialmente. Não botei fé igual ninguém botaria. Mas tu provou o contrário. Fez eu ter uma outra visão sobre esse bagulho aqui. Tu disse que nós ia trabalhar junto um dia. Eu já dei selinho na sua boca. Ó, isso aí não tem não, isso aí não tem não. Isso aí não tem não, isso aí não tem não. Revelado tá construindo aos poucos. Valeu por todo o aprendizado. Não publica aquela foto, por favor. Ó, tá perdendo a linha já, ó. É mentira. Eu te considero um irmão. Embora nós não se conheça há muito tempo. É muito tempo, cara. Você botou errado. É que eu não sei. É nosso aberto, cara. Opa. Opa. Gostou, cara. Gostou, cara? Que isso. Olha a garagem. Olha a garagem que lancei um presente pra tu. É o Malo, rapaz. É isso aí, cara. Obrigado, Red Beira Mora, eu sou emocionado. Tem outro? Cadê a madalheta? Eu quero você deixar emocionado, cara. Gostou. Eu não fico não, viu? Caralho, que bonitinho. Eu não fico não, viu, gente? Obrigado. Cadê o buscão? Vê qual que é o diferente. Nissan GTR EE. Puxa aí. Aí, ó. Que isso? Mas é VIP? É o patrão do maior. É teu, cara. É exclusivo, eu acho. Não sei. Pode guardar, viu, pessoal? Fulano. Não. Ele vai passando em frente que eu conheço. Que bom, Frank! Caraca! É bom, é bom. É bom, é bom. É presente bom. Pô, ficou da hora o branco. Vai branco, vai branco. Aí, esse aí, ó. Esse aí. Essa rola tá bonita também, mano. É que na verdade, cara, esse modelo de carro, quanto mais original, melhor, né? Sim. Aí, Paulo, desce do carro aí. Pega um ticket, puxa uma corrida com geral na mala pra estrear o carro, mané. Misericórdia. Só não é pra sair e explodir todo mundo, mano. Tô falando antes, porque se tu fizer... Vai estrear o carro, né, cara? Com qualidade. Gente, muito obrigado pelas felicitações. Eu adoro o tempo, viu, Gordon? Não, 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 não. Que horário. A gente morreu. A gente morreu. Já, eu sabia, cara. Até que eu tava dinheiro, cara. Cai aqui dentro. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Bora ralar, bora ralar, mano. Vai pro fundo aí, pelo estacionamento aí, ó. Tchau, tchau.